MAU HUMOR Vou falar português porque meu marido não fala português aí ele não vai entender mas o homem que dirige mal, meu Deus do céu olha, dirigir ele tem muitos talentos mas dirigir não é um deles era melhor eu ter vindo dirigir porque meu pé continua fazendo assim freia, vai, freia essa música Spice Girls não fui eu que botei não, tá? foi meu marido que botou só queria falar isso, só isso olha, só pra não ser chata eu vou falar que tem uma vantagem, tá? ter um marido que dirige mal assim, mal um panda dirige mal, entendeu? meu marido dirige pior, tá? mas tem uma vantagem a vantagem é que eu abaixa um pouquinho porque eu tô falando uma coisa importante aqui a vantagem é que eu jamais admito qualquer estrago que eu tenha feito no carro porque porque ele já faz tanto estrago no carro qualquer curva que ele faz ele faz a curva e já pega o marcha-piene, entendeu? então na dúvida é sempre ele, entendeu? aí ele olha a roda e fala assim nossa, o que aconteceu aqui? eu falo oi? eu? você tá perguntando pra mim? quem dirige mal é você isso aí foi você, claro certeza isso aqui tá óbvio nossa finalmente finalmente chegamos finalmente finalmente siamo arrivati a Zurigo aí, ó tá vendo? avete sentito, né? é o pazzo que vem adosso é o pazzo que vem adosso é, sim é, sim certo ali, ó a Bibi a Bibi é svenuta aveva talmente paura que é svenuta amore, siamo arrivati bravo, amore bravo bravo siamo arrivati olha, gente meu santo cadê o meu flash? olha não é fácil não viu? meu que homem que dirige mal meu Deus do céu Ian, semana passada eu já tinha dito que era a última vez que eu entrava num carro com ele mas enfim aí eu pensei assim bom, quero dirigir três horas não beleza enfim ó ó a freada ó se é coisa escusa chegamos não so se prendo prima uma tequila ou uma taquipirina já é um hotel que não te vem sabe good morning good morning good morning good morning good morning good morning daddy wake up we have a very exciting day ahead of us we have two science museums and then another museum what? more daddy are you excited for a whole day of fun facts? hein? a whole day of fun facts? don't you love my fun facts? no 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 but